Fala, lendas! Hoje vamos inaugurar um quadro no canal que eu tenho certeza que vai ligar muito para a vida de vocês e eu quero contribuir para que vocês entendam um pouquinho da minha arquitetura. O quadro chama Arquitetura, que eu gosto, e nele eu vou trazer projetos, traçados, uma forma de unificar as coisas, trazer muitos benefícios para você que projeta ou para você que gosta desses assuntos e pensa em um dia trazer essas atratividades para os seus projetos. O quadro hoje vai ser, vai tratar um pouquinho da reta e da curva, uma forma da gente harmonizar esses espaços, uma forma da gente compor melhor a reta com a curva. Então eu vou trazer isso para vocês, a forma como eu penso no desenho de reta e curva. Fiquem ligados e vamos para o vídeo! Então lendas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reta e a curva, a forma de compor melhor o desenho. Eu vou mostrar através de exemplos para que vocês entendam melhor, mas eu penso que a reta tem que seguir e depois sempre tem que ter uma curva e uma reta. É muito mais harmônico compor o projeto ou compor o seu desenho quando você faz uma união entre essas duas formas de desenho. Agora quando você trabalha apenas a reta, você acaba possuindo ângulos tanto agudos quanto obtusos ou retos. Na maioria das vezes quando você vai desenhar um paisagismo, uma calçada, desenhar um móvel ou desenhar uma forma diferenciada, isso não fica tão interessante quanto a curva e a reta. E da mesma forma, a curva. A não ser que você pense um pouco nos projetos de Boulay Marx, que trabalha um pouquinho essa curva que vai mais sinuosa, mas que tem um preciosismo maravilhoso para fazer e executá-las, é mais fácil você trabalhar a reta e a curva e o desenho tem um design incrível. Então lendas, eu vou mostrar através do desenho uma forma da gente ter uma composição mais harmônica entre a linha e a curva. Então vamos lá, vamos supor que a gente tenha o bloco A desse lado, um edifício, pode ser habitacional, uma residência, enfim. E nessa outra parte a gente tem um outro edifício, o edifício B. Como que a gente pode fazer essa ligação entre eles? Se a gente for trabalhar uma ligação reta, fica muito simplório, uma ligação sem muita estética, até para trabalhar o paisagismo não fica uma coisa tão agradável. Não fica feio, mas a gente está pensando em melhorar o desenho a cada dia a mais. Então uma forma da gente pensar isso, em vez de trabalhar na linha reta, ou uma linha que vem e encaixa nessa posição, outra que vem e encaixa nessa, enfim, é legal a gente trabalhar linhas e curvas nesse espaço. Então a gente teria o seguinte, uma linha, é mais fácil você fazer o desenho pelas linhas primeiro, até para você ter a composição. Uma outra linha e uma outra linha. E vamos supor que a gente tenha esse primeiro lado do nosso caminho. O outro caminho seria o seguinte, você pode pensar numa forma de abrir um pouco mais essa curva, e nunca deixá-las paralelas, para que você consiga ter uma composição melhor. Então você vem, um outro caminho, pode passar um pouquinho, e mais um outro caminho, até que você acesse o entorno do edifício. Então teríamos um espaço que a gente vem e vai. E a curva? Agora vocês podem me perguntar, e a curva? A curva a gente faz o seguinte, a gente consegue, através dos fillets, ir ajustando-a, para que ela tenha uma composição legal, e a gente consiga entrar próximo ao edifício. Então temos reta, curva, reta, curva, e reta. Reta, curva, reta, curva, e muito mais harmonia. Até porque a gente pode trabalhar o paisagismo com uma outra cara, fazendo a mesma questão. Então teríamos, no espaço central, o grande caminho, e no espaço externo, o paisagismo, com flores, enfim. Conseguindo unificar linhas e curvas, você consegue ter um desenho muito mais adequado, muito mais fácil de se planejar, um desenho muito mais harmônico, um desenho que possa trazer inovação, inclusive os caminhos ficam mais cigosos e mais bonitos. Vocês podem criar um percurso que crie um caminho, que crie uma promenade, que crie um espaço de contemplação. E isso você pode fazer com que o pedestre, ele faça um caminho um pouco maior. Nesse contexto, você conseguiria até inserir alguns bancos, e os bancos podem até ter a forma do espaço, entendeu? Para que você consiga ainda, ter espaços de convívio no próprio caminho. Beleza? Então você cria um percurso, até o de um edifício para o outro. Vamos supor que fôssemos trabalhar agora, edifícios que fugissem um pouco da linguagem usual, da linguagem comum, e eles tivessem uma mescla entre curvas e retas, ou eles fossem compostos de uma grande lâmina que trabalhasse um design diferenciado. Vou mostrar isso para vocês agora no desenho também. A gente, vamos supor que o edifício esteja aqui, uma parte dele esteja nessa posição, e vamos dar uma mescada nele, na implantação, para que ele tivesse um ângulo aqui legal. Um ângulo aqui, aproximado. Inclusive, a gente trabalhou assim um projeto que, recentemente, posso até mostrar ele para vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, a gente vai mostrar um pouquinho mais desse projeto que a gente trabalhou num edifício lâmina, que tem essa composição entre linhas e curvas, e eu mostro para vocês. Bom, vamos supor que a gente tivesse este edifício, então, e este edifício. O que seria legal a gente trabalhar? A gente, em vez de continuá-los de forma que eles tivessem essa posição, a gente poderia trabalhar uma curva entre eles, de forma que eles, que ele conseguisse ter algum espaço, alguma espacialidade diferente. Nesse espaço, você pode criar uma grande praça, um espaço de convívio, mas você conseguiria ter um efeito no edifício muito legal. Inclusive, ele pode vir fazendo outros tipos de arco, ou outros tipos de desenho. E se você quiser, inclusive, ele pode, por exemplo, ter uma composição que vá para lá também, para dar um novo desenho a esse edifício. Você pode trabalhar a parte cheia desses espaços, e aqui fica um espaço vazio, mas que a composição e as lajes, elas ultrapassam. Então, fica uma composição muito interessante. Para vocês agora, um dos projetos que a gente tem essa linha e essa curva, para vocês darem uma olhada de como que fica legal, e como que fica bem interessante. Esses projetos, eles foram concebidos pensando nessa questão de inovação. Eu quero só mostrar o design do que é essa união, de uma forma agradável, de uma forma mais contemporânea da arquitetura. Essas três maquetes foram realizadas pela Protark, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Então, aqui a gente tem um monumento à conversa. Nesse espaço, a gente tem a linha, a curva e a linha. Então, a gente consegue perceber como linhas e curvas dão uma composição harmônica, uma peça que será executada em qualquer. Isso aqui é uma peça arquitetônica composta de linhas e curvas. O próximo projeto que eu quero falar para vocês é o monumento da água, que será executado em breve. A gente também tem essa composição entre linhas e curvas. Aqui a gente tem uma linha, uma curva, uma linha, uma curva, uma linha. E vamos compondo isso em toda a sinuosidade da peça. Então, dá para vocês entenderem muito bem essa composição, tanto do lado interno, interno, quanto do lado externo da peça, das linhas e das curvas. Por último, eu queria falar para vocês do monumento aos tropeiros. Um monumento que também temos essa composição entre linhas e curvas, para que vocês dessem uma olhada. Aqui a gente tem uma dificuldade maior no projeto, que ele tem uma curva, que ela faz um balanço lateral para que essa peça suba a arqueada. Então, a gente tem a linha, a curva e a linha numa composição arquitetônica novamente. Pessoal, esse foi o vídeo do canal de hoje. Espero que vocês tenham gostado, uma forma de harmonizar curvas e linhas. Se vocês gostam de vídeos como esse, se inscrevam no canal. Vou mostrar muito mais para vocês de como desenhar, de como explicar, de como é a minha arquitetura. E vamos para o próximo vídeo. Valeu, lendas!